Faltando algumas horas para eu perder a vantagem de jogar com o Ike de Fênix, o Bronze Boy Clássico Eu fiz um desafio, será que uma formação somente com Fênix vale a pena? Será que uma formação com o trio de Fênix é competitiva? É nesse vídeo que a gente vai conferir para fechar todos os reviews de Fênix até o lançamento do Ike Divino aqui Porque se eu colocasse o Ike Divino aqui também, misericórdia, eu acho que a formação ficaria ainda mais ruim do que aparenta ser Se vocês já viram os últimos vídeos que eu lancei do canal nas últimas semanas, eu já fiz o review aqui de todo mundo E sabemos que se você viu o vídeo do Ike Laranja e do Babel, sabe que eles são ciameses Eles dependem um do outro, é uma das críticas que eu fiz no review deles que precisa mais de galera que envolva o debuff de queimadura Por exemplo, até a formação de gelo nós temos cinco componentes, um SS, um S, dois As, um B e até um C nós temos na formação de gelo E aqui na equipe de fogo só temos aí dois, né? Fazer o que? Eu fiz duas gameplays com essa formação meio estranha, tá? Que eu vou... pra falar aqui a verdade com vocês Eu percebi que enfrentar a Healing, Kátia e Marinho quebra minhas pernas Já que aqui é muito focado em dano em área e elas tem vantagem contra dano em área E June também com algum Healing, até uma June com um Corvo já quebrou minhas pernas Mas tirando isso, já fica um pouquinho mais jogável, né? Eu já tô jogando a semana inteira com formações da dupla de fogo mais os Fênix E é só pra encerrar mesmo a semana dos Fênix aqui Pra mim, né? Que pra vocês que estão acompanhando aí há duas semanas Essa galera aqui do canal, as reviews que vai vindo esporadicamente Aqui tá os Cosmos Acelerei aqui a Luna, né? Pra ficar na frente do Kiki O Fênix Negro pra dar aquele Delirio, assim, adiantando um pouquinho, né? O Flamejante atrás do Babel, como sempre E não sobrou Speed aí pro nosso Ike de Bronze A estratégia é óbvia, é passar dois turnos pro Kiki Pra maximizar aí a geração de energia Eu vou gastar no total Dois, três, sete de energia, oito de energia que eu vou gastar Pro turno, né? Na primeira rodada, provavelmente, o Ike ele vai ficar Vou falar Ike, né? Tem três Tem dois Ike e meio aqui O Ike sem fogo, ele Não vai dar o Ave Fênix na primeira rodada A menos que troca a roca aqui E a partir da segunda rodada eu já consigo dar o ataque de todo mundo Então vamos fazer duas gameplays aqui E vamos ver como é que vai ficar essa formação estranha aqui Gostaria de trazer aqui pra vocês Essa formação temática Eu todo humilde aqui Com dois classe A e quatro B O cara já veio como meta de triângulo de fogo Será que vai dar pra brincar aqui? Acho que não, hein? Ainda passa pro... Ah, inferno, hein? Até desgrudar aqui o Kiki do Fênix negro Ainda esqueci de dar o... Ó, tô todo errado Merece perder mesmo Esqueci de dar o... O Ares aqui no cano E isso se adorar a segunda rodada, né? Nem sei se eu vou adorar até a terceira rodada Pra isso É, não tá sincronizado o triângulo dele, hein? Deixa eu ver quem tá pegando fogo aqui Vamos botar fogo nele também Ó, esqueci que esse Iki nem lança fogo, né? Ou seja, pra ele usar o triângulo Ele tem que acertar o meu Iki de bronze, né? Se ele não fazer isso, ele der essa má nota Aí eu só lamento Eu poderia ter passado pro meu Iki flamejante, né? Eu tô, assim Dando umas viajadas legal aqui Só a estratégia burra E depois quer chegar no imortal com a estratégia burra Não tem como chegar no imortal com a estratégia burra Então vocês aprendem comigo, tá? A não errar Ó lá, o cara agora já pensou melhorzinho Você tá escondendo, Iki? Só lamento Eu bato em você mesmo assim Vamos ver quem não tá pegando fogo aqui O cano, mas vou no... Na esquila aqui, de boas Quase, olha lá Se eu tivesse dado dois turnos aí pro Iki flamejante Tinha dado certo Aí ele errou o alvo Não era pra ele ter ido no Babel E ele ainda se fritou Porque ativou o delírio, né? Se vocês não perceberam Acho que ele não tinha mirado o Babel, né? Olha lá, por exemplo Ativou o delírio, ele foi no Babel Mas a esquila vai no certo, né? Ele tinha mirado atacar o Iki Então vamos passar pro flamejante aqui Aí, ó Errou o Iki Iki não, né? O Fênix negro É, ele vai morrer na próxima rodada dele Deixa eu ver quem não tem queimador aqui É o cano e o Kiki Nada, o Iô também, né? Ótimo Agora acertei todo mundo Só melhor o cano Olha, não pegou fogo no Iô não, gente Deu no mole Ainda sobrou 4 de energia Pra finalizar ali Mais um Tchau, Luna Ah, arregacei Arregacei Que isso, cara? Que violência é essa? Vamos dar dois túneis aqui Não, não era pra ter dado dois túneis pra ele Que ele vai morrer por uma queimadura Ah, toma, extraído Agora eu quero ver o que você vai fazer aí, senhor O que você vai fazer aí com Babel Babel e Kiki Vai potencializar o dano do seu triângulo Ah, só lamento, né, jovem Aí, ó Você tá fazendo jogadas meio burra aí, ó Toma aí, ó Queimadura Toma aí, ó Nem causou dano Pra ficar esperto Passar aqui pro Babel Freitar geral Toma confusão ainda Ih, não vou morrer não, senhor Vou morrer não Caraca, velho Consegui a primeira vitória Mas é porque Como eu menciono pra vocês, né Não enfrentar curandeiro e tal Até que o dano Vai ficar legal Mas o cara também Ele cabaçou na primeira rodada, né Usando O cara usucano Nem sabe Ler a fila De quem que ele tá enfrentando Pô O cara é meio cabaço Pra variar, né Vamos numa segunda rodada aqui Então vamos enfrentar Um time de juni Mas o Marim Com certeza Eu vou perder Nessa formação aqui Mas faz parte, né O cara tem um Aiolus Pra dar Hitkill O cara não joga também Acho que ele tá por conta Como se eu não soubesse Que ele ia usar a Juni Dando a tripadeira Ah, é bem feito Não joga O negócio ativa Essas trecas aí Tudo burramente E aí Se inscreva no canal. 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 E aí é isso aí. Vamos ver se o Afrodite vai acordar alguém estratégico. Beleza, acordou. E assim eu vou perecendo. Então vamos para mais uma rodada, uma melhor de três. Mas essa galera gosta de usar Júnior e Marinha aqui, hein? Misericórdia nesse povo. Deixa eu ver aqui quem que eu posso trocar. O problema não tem nem quem trocar aqui também. Senão os caras vai ter nem... Tá bom, venci, tá? Dois a um pra mim. Agora a pessoa tá usando uma Pandora pra jogar contra a minha pessoa. Ah, aí a galera gosta de pegar vaquinha mesmo. Usa Shaolin também. Pronto, todo mundo me atacando primeiro. Sério que ela gasta zero de energia? Nem sabia disso. É, não vai ter como eu vencer essa luta aqui, né? Então assim, vou desistir. E assim o jogo vai ficar dois a dois, né? Então fazer o quê? É por isso que eu tô perdendo pra caramba com essa formação. É... Muitas fraquezas, né? Mas de qualquer forma eu espero que vocês tenham curtido o entretenimento do Team Fênix de hoje. Vocês conhecendo também como a Pandora é foda contra o Team Fênix. E claro, não esqueça de dar moral aí no canal, deixando o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar essa brincadeira de hoje. E deixo um desafio aí pra vocês. Quem que vocês colocaria aí no time Team Fênix? Sendo obrigado a usar os três Fênix. Vocês acham alguma solução pra esse time? Deixe aí nos comentários. Então eu vou ficando por aqui. Que o desejo de a tênis esteja favorável pra vocês nas suas invocações. E claro, nos vemos no próximo vídeo. E eu espero que com um time bem melhor do que esse. Valeu e fui.